mas essa coisa dos remédios pra dormir é bem complicada, porque no Brasil é muito comum a automedicação e a menos quem tenha a indicação médica pra uso de um medicamento, né, não existe um benefício em usá-lo porque todo medicamento tem efeito adverso, então se você precisa dele ele vai te fazer bem, se você não precisa, ele vai te fazer mal e as pessoas vão somando efeitos colaterais, principalmente atleta atleta é muito polimedicado a gente chama de polifarmácia a minha insônia era transitória então ela dura sete semanas acho que é até algo psicológico, porque ela começa sete semanas ela já começa a ficar tenso pra dormir e ela vai se agravando só que no dia seguinte pós-competição eu não tenho mais nenhum problema é como se fosse assim, ó sumiu sabe? então eu consigo lidar bem com com a utilização de remédio pra dormir e tudo mais é, mas você vê que a a estratégia do Cris ali por exemplo foi fazer ali é um monte de aminoácido e planta tá ligado? então existem estratégias muito mais light do que o cara entrar num de sopetão num tarja preta que depois vai ter problema pra tirar então o que que a gente tem visto muito agora, né? a pessoa vai no médico querendo emagrecer e o cara manda um venvance pra pessoa que venvance inibe apetite e o cara vai sentir bem vai trabalhar vai render mais e a que preço? só que aí chega o dia que acabou o comprimido ele não conseguiu marcar consulta ou teve algum contratempo perdeu remédio e aí o cara entra numa depressão do caralho porque assim o medicamento é feito pra quem tá aqui chegar aqui se você tá aqui foi pra lá só que aí tem o simpático e o parasimpático, né? é, o tombo é muito maior então eu parei de tomar venvance porque eu tava tomando era uma máquina pra trabalhar só que dava 5 horas da tarde eu falei porra, não comi nada hoje o dia inteiro só trabalhando 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 aí eu comecei a me machucar um pouco no treino porque não tava comendo e aí um dia acabou meus venvances em casa eu fiquei uma semana cagado não queria sair da cama fodido aí eu falei não, nunca mais eu tomasse a porra, cara pô, eu não posso depender minha vida de um negócio sim não pode então o que esse meu neurologista me ensinou foi a a curtir as emoções da vida ele falou justamente isso falou, ó você tá castrando quimicamente seu cérebro, né? você toma isso pra não sentir fome você toma isso pra não pra dormir isso pra acordar isso pra ter vontade de trabalhar isso pra ter vontade de treinar só que essas coisas elas precisam ser naturais de você você precisa decidir fazer as coisas você precisa ter a disciplina de fazer mesmo quando não quer isso é importante porque senão se você fica tentando podar as tristezas da vida os desgostos você também não vai ter felicidades e nem em crescimento né? e nem em crescimento porque você não aprendeu então o cara que usou a porra do zempique pra não comer ele não aprendeu a comer a hora que ele tirar ele vai engordar tudo de novo né?